Alô meus amigos, vou deixar mais uma música aqui pra vocês Breguinha, bacana, pra vocês curtirem aí É isso aqui Sonho de amor Mais uma noite se vai Eu não encontrei meu amor Aquela que é minha vida Minha preferida Meu sonho de amor A dona do meu coração A louca paixão Meu cheiro de flor A dona do meu coração É obsessão Meu cheiro de flor Se ela não vem Eu choro sozinho Pensando que tem Com ela alguém Falando baixinho Se ela não vem Eu corro perigo É que meu coração De tanta paixão Precisa de abrigo Mais uma noite se vai Eu não encontrei meu amor Aquela que é minha vida Minha preferida Meu cheiro de flor A dona do meu coração A dona do meu coração É louca paixão Se ela não vem Se ela não vem Eu corro perigo É que meu coração De tanta paixão Precisa de abrigo É que meu coração De tanta paixão Precisa de abrigo Valeu, gente Obrigado aí Obrigado aí E aí